Chora porque me perdeu Errado, sei que não fui eu Agora quer saber de mim Já dou bloco pra chegar o fim Pra quê? Fala que ama, senão vai mudar Mente pra mim, isso não vai cessar É uma dor por dentro que segundo mata Eu sei que é mentira, está na sua cara Então chora porque me perdeu Errado, sei que não fui eu Agora quer saber de mim Já dou bloco pra chegar o fim